É, meus amigos, não é fácil, ó. Já é 10h30 da manhã, o cara falou que o Chapo ia chegar 10h, cara. Tô devido nessa. Da outra vez que eu vim aqui já foi uma briga. Porque ele falou, não, 10h o Chapo também. O Chapo chegaram era 11h30. Aí eu tô com a carga lá pra carregar, tem que estar lá até as 4h30 da tarde. Lá em Osasco, daí, ó, que hora que eu vou sair de China? Da outra vez eu briguei aqui, porque daí o caminhão era alto. Da outra vez que eu vim aqui, daí não entrava lá dentro, que nem entrou agora. Agora entrou lá dentro, lá embaixo de todo, ó. E antes não entrava lá. Antes ficava reto ali o caminhão. E agora entrou lá dentro. Fechou o portão e tudo, mas... Hoje a briga vai ser diferente por causa do Chapo. Que não chegaram ainda. Só por Deus. Fazer o que tem que esperar, né? Não é o que faz. Graças a Deus, cantou a liberdade. Deu boa. Estamos com o carro vaziozinho, indo lá em Osasco carregar os parques. A mais tarde se jogar pra casa. E quentão, né? Ai, é quinta-feira, cara. Nossa, vai passar rápido essa semana. Meu Deus do céu, você não faz ideia. Vamos, tio. Vamos, tio. Cê tá doido. Deu boa ali porque... O chapo ali que o cara tinha pegado ali, tinha chamado pra descarregar o caminhão. Apareceu só um do André que tinha chamado. E tinha outro caminhão de farinha vindo pra eles ali. Caminhão daqui de Osasco aqui. Uma farinha daqui de Osasco. E tava trazendo pra eles ali, daí os caras estavam com três chapas ali. Daí o André falou pros caras ali, daí os caras tomaram de descarregar. Aí se botaram ali os três do outro caminhão e mais um que tinha vindo ali. Descarregaram em quatro pessoas ali. Foi rapidão, mora e ia pra descarregar. Graças a Deus. Agora é 15 para uma. Aí dá boa, tem que estar em quatro e meia lá em Osasco. Se dá tipo a Osasco que é 15, tá Mzinho. Aí dá tudo, é aí, mano. Carregar os paletes e se jogar pra casa, né, cara. Cê tá doido. Amanhã daí, de manhã cedo, antes de descarregar, eu tenho que ir lá no Jaral pra trocar o sarraquinho lá atrás. Aí eu vou lá no Jaral, daí depois eu vou lá descarregar. Eu não sei se eu vou carregar lá na Belarina mesmo. Se carregar lá, já carrega e tudo certo. Só esperar pra sair domingando aí. Já os gurinha, né, não tem o que fazer. Vamos, dale. É... Olha o que que aconteceu aqui, que nem dá de entender o que que aconteceu. Cê tá doido, cara. Como é que foi acontecer isso aqui, né? Pegando na balança lá dentro da mão. Tu é louco. Quero ver como é que eu vou fazer pra voltar isso aqui agora. Meu Deus do céu. É pra acabar, meus amigos. Pra ajudar ainda em cavalo aqui dentro aqui também, ó. Não sei porque que tem esse parafuso aqui. Do outro lado não tem nunca em cavalo. Só esse lado aqui, ó. Que incomoda. Agora nem sei o que que dá pra fazer aqui. É pra acabar, né? Cê tá doido, cara. E agora, né? Aí, ó. Um lado voltou. Encaixou. Agora só vai ficar aquele line cabalado. E esse aqui pra desencavalar, só tirando esse parafuso aqui. Já já não tem nenhuma chave. Tem uma chave 19. Deixa bem devagarzinho agora pra frente pra não encabalar de novo. Carvalou lá e não saiu lá. Tenho certeza. Carvalou lá e não saiu lá na entrega lá. Aí eu fui dar a entrada ali. Enfim, entrar ali no pátio agora pra carregar os pátios. A mulher falou de... Não sei como agora é cedo, né? Ela disse, não. Tem que entrar uma hora antes da tua agenda ou uma hora depois. Ainda parece que deu uma engreitada. Uma hora antes ou uma hora depois. Tipo, agora é uma e meia. A minha agenda passa quatro e meia. Tá ligado? Aí, vamos, tipo. Aí ela não deixou entrar. Ele saiu de dentro do pátio. Então, lá dentro do pátio, eu tive que sair. Agora eu nem sei pra onde é que é que dá pra ir aqui. Não sei se pra lá tem lugar pra ficar ou não. É, pelo menos a balança voltou ao normal. Ela só ficou essa desgraça aqui, ó. Que porcaria de mim. Deixar um bom. Deixar uma... Alguém que tem uma chave 19, pode tirar esse parafuso. Você tá doido. A pioridade era aquela balança lá. Lá saiu, tá bom demais. Filé. Esse parafuso aqui tá me agoniando. Não tem nenhum alicate. Se tivesse um alicate, eu tentava afrouxar ali e bater pra lá. Senão, na hora que eu chegar no 68, eu tento tirar esse parafuso. Cê tá doido. Mais reto tá o caminhão. Antes tinha ficado torto pra caramba. Tô louco.